oi mãe cheguei chegou tá bom ei eu vou dar uma coisa ali viu tá bom eita que coxa olha como essa é bonita e vou levar para mim o mãe eu vou levar essa coxa para mim que eu vi que a senhora tem muito aqui oi travesseiro lindo eu não tenho lá em casa vou levar também mãe eu vou levar esse travesseiro também viu esse ventilador porque tá encostado ah ela não tá usando porque tem muito vou levar para mim o ventilador mãe eita que vasilhas bonita mamãe tem ó gostei dessa vermelha eita que linda vou levar essa mãe eu vou levar essa vasilha para mim viu eita vou levar uma dessa também olha que linda que ela tem duas vai fazer falta vou levando a quadradinha também viu mãe eita como mãe tem muita travessa de vidro não tem tantas assim olha vou levar essa que eu gosto redonda acho que eu vou levar essa aqui também que ela é bonitinha vai nem fazer falta que mamãe tem muita coisa eita deixa eu ver aqui um cartaz sem compra mas eu vou levar umas compras também viu um açúcar um arroz um macarrão e um biscoito tá bom ai mãe já levou né só agora vai ajudar a panela também é é mãe porque lá em casa não tem nada que eu não tenho muita coisa em casa assim que é receita do nosso casório aí eu tenho que ter as muita coisa olha do jeito que sua mãe é ela não me dá as carras assim não olha aqui ó até uma escompinha ela me deu olha arroz você foi pegar sem pedir não foi não eu ia pegar aí mamãe mamãe é muito boa você sabe que ela ajuda a nós pega aí para nós levar vai ó caiu um chão ali calma tu pegou muita coisa Lu vamos fechar aqui o portão já como é que eu fecho olha se ela vem cobrar nós depois mamãe de novo viu bora já bora ave maria Lu calma tu pegou